Após morte dos gêmeos, irmã Fanny foi mãe em segredo. Após sofrer com uma gravidez em que perdeu os dois filhos, a irmã de Fanny Rodrigues mostrou nas redes sociais as fotografias do filho recém-nascido. Karina, manteve a gravidez em segredo e deu à luz nos últimos dias. A jovem colocou uma fotografia no Instagram. Onde se pode ver que está acompanhada pelo filho, Zion no segredo mais bem guardado. Afirmou Fanny Rodrigues, que rapidamente reagiu à publicação feita pela irmã. Estou sempre aqui, sempre, rematou. Recorde-se que Karina e o namorado sofreram em maio do ano passado uma dolorosa perda. Devido a complicações causadas por uma infecção urinária, vi os filhos gêmeos nascerem de parto prematuro. Os bebés acabaram por morrer minutos depois.